Sony Xperia Z5, Z5 Compact cai em leak, protótipo de iPhone 6S também cai em leak mostrando um equipamento mais grosso e a Apple já não lidera no mercado chinês dando assim a mão a Xiaomi e a Huawei. Meu nome é Filipe Alves em ForgeNews.pt onde a tecnologia é falada em português. Este aqui é o teu diário de segunda, sexta-feira, diário da Forge News. Comecemos com notícias oficiais, a Sony apresentou o Sony Xperia M5 e o Sony Xperia Z5, os dois novos terminais de gama média alta, o M5 gama média alta e o Z5 gama média, foram então apresentados pela Sony com aspectos bastante interessantes. O M5 já com um L e o X10, tem também uma capacidade de uma boa gama fotográfica, um bom ecrã e o C5 um equipamento de gama média mas que também nos vai dar algo interessante. Os equipamentos com processador MediaTek indicam que o valor será reduzido relativamente aos de Snapdragon, portanto vamos aguardar para ver se eles vão bater no mercado português ou não, tudo indica sim por isso vamos aguardar. Novo Huawei, ao que tudo indica Honor acabou de querer um leak na Tena, este Huawei com o codenome ATHAL00 foi certificado então na Tena com uma característica bem interessante. A nível do design não se demonstra muito diferente de qualquer outro Huawei a não ser na câmera traseira que tem uma forma de slide e dá também para a câmera frontal. Na lateral mostra-nos então um botão que segundo os rumores terá o botão de leitor de impressões digitais e também o botão físico para alterar a câmera e fazer com que ela faça então aquele slide para nos dar a câmera frontal. Ainda não se sabe se o terminal será ou não apresentado na Europa, apresentado na Tena, isto é, ele caiu na Tena por isso é garantido que vá para o mercado chinês. E certamente teremos o terminal em loja China ao poder. Novos leaks mostram aquilo que poderá ser o Sony Xperia Z5 e o Z5 Compact. Esta nova imagem mostra-nos então dois terminais bem interessantes principalmente por causa do leitor de impressões digitais que fica situado na lateral. Tudo indica então que a Sony possa vir a apresentar os novos flagships já na IFE em Berlim deixando mais uma vez 6 meses depois de terem apresentado o seu último flagship que foi o Z3 Plus. O terminal segundo os rumores poderá contar com o Snapdragon 810, 3 ou 4 GB de RAM e estamos a olhar também para um ecrã 2K ou 1080p que também ainda tudo uma incógnita. Aquilo que mais parece real é mesmo aquele leitor de impressões digitais situado na lateral o que eu até acho bastante pantejoso. O iPhone 6S que é um leak mostrando-nos um equipamento um pouco mais grosso que o iPhone 6. Já rumores anteriores nos diziam então que o terminal teria um pouco mais de espessura principalmente por causa do 4-stuts. Este novo rumor ou este novo leak nos mostra um protótipo do iPhone 6S confirma isso mesmo. O equipamento tem um design muito idêntico no entanto esta extra característica deverá custar um pouco ao seu tamanho. Não acho uma grande diferença mas lá está, o terminal será apresentado em setembro e os leaks vão caindo. E para terminar falamos de Apple que perdeu o lugar número 1 na China para a Xiaomi e a Huawei. Segundo as analistas da Canalyses mostram-nos então que a Xiaomi lidera o mercado com 15.9% dos terminais mais vendidos na China enquanto que a Huawei está logo atrás com 15.7% dos rumores ou para aquilo que os analistas acreditam outros analistas é que a Apple domina cerca de 12.2% porque a Canalyses não indicou então quanto é que a Apple dominava no mercado chinês. Mas isto leva-me a uma má pergunta do dia. Tu acreditas que a Xiaomi e a Huawei podem dominar o mercado mundial tal como dominam agora o mercado chinês? Deixa a tua opinião nos comentários. Sabes que nós gostamos de saber aquilo que tu pensas. Na minha honesta opinião acho que é possível mas não num futuro próximo. A Apple tem um mercado bastante coeso no mundo e na China são mais fanáticos de tecnologia do que por exemplo na América. Por isso eu acredito plenamente que o fanatismo Apple não está só na China. E na China eles gostam tudo e mais alguma coisa. Por isso deixa a tua opinião nos comentários. Goste de saber aquilo que tu pensas. Vamos então ao CCO de hoje. Sabes que ao CCO estás aqui pela primeira vez é o Cenas Catitas Online. Cenas que podes fazer online e a ação. Catitas, isso mesmo. Hoje vamos falar de um jogo irritante. Um jogo irritante. Bastante irritante. Chama-se Spaces aqui. E a verdade é essa. Tu só tens de carregar no espaço. O quadrado move-se e tu tens de certa forma de fugir àquilo e apanhar nas estrelinhas. Ele vai aumentando a velocidade à medida que vais passando os níveis e acredita que se no início aparece e há bastante símbolos, aquilo irrita. Irrita bastante. E vocês sabem que eu adoro os jogos que me irritem. Por isso é um jogo bastante interessante. Já sabes que todos os leaks, tanto deste CCO, estão na descrição como todas as notícias. Se queres saber destas notícias antes de elas saírem aqui em vídeo, passa em www.forginess.pt, onde a tecnologia, claro, é falada em português. Meu nome é Filipe Alves. Aqui é o teu diário de segunda a sexta-feira. E até amanhã.